Olá amigos, bom dia! Aqui é Eduardo para mais um vídeo sobre a nossa amiga aqui, TV TCL. Pessoal, antes de tudo, chegou aqui no canal, já se inscreve no vídeo, já deixa aquele comentário, compartilha o vídeo com seus amigos e no final, deixa aquele comentário que eu vou gostar de saber a sua opinião. Bom, pessoal, ajude o canal a crescer, se inscreve no canal para não perder nenhuma notícia sobre a TV TCL e bora para o vídeo. Pessoal, hoje o vídeo é sobre a imagem, tá? Muitas pessoas estão reclamando que a TV ou ela fica com um vazamento de preto na imagem ou ela fica com um vazamento de branco, tá? Então, existem aí duas configurações principais que vão fazer com que a sua TV, se não tire todo esse problema, que ela amenize essa questão. O que precisa fazer é clicar aqui nesta engrenagem, né? Vai aparecer ali, configurações de imagem, tá? Pode ser em qualquer uma, pessoal, só vocês clicarem aqui em configurações avançadas do sistema, aí você vai clicar ali em ajuste do brilho, e aqui, pessoal, esticagem de imagem, tá? Se você tiver com um problema na questão do vazamento da cor preta na TV, você coloca alto, tá? E aí você desliga aqui o contraste dinâmico e desliga o brilho dinâmico também, e o contraste local. E essa é a questão do nível de preto, né? Na TV. E na questão do nível de branco, pessoal, é aqui. Você não pode nunca colocar demais esse contraste, tá? Porque o contraste, quando ele está muito aumentado, ele tem uma invasão de branco muito forte na TV, né?